Jesus, nosso governador Olha aí, eu pensei que a gente foi ali agora horas Ainda é cedo e a gente está terminando, né? Não sei se pra mim, se pra vocês também está assim Muito pouco, eu achei Não sei se vocês também concordam comigo, né? Mas infelizmente a gente está chegando no final Chegando no final, porque tem que deixar também aquele gostinho de quero mais Pra ver se Valneide nos convida de novo e a gente volta de novo Mas eu queria só um parênteses aqui, dizer o seguinte Olha, esse material que a gente está gravando hoje Ele vai estar disponível, claro, daqui uns dias Em DVD e CD Mas também, quem já quiser levar João Moura, assim, pra casa Acalentar-se e me acalentar Está aqui os nossos produtos, né? Os nossos CDs, né? Pra autografar daqui a pouco também Aí a gente escreve Não sei se vai ler o que eu escrevo Agora eu vou lhe dar uma sugestão Como você está na Casa Espírita, só autografe Não psicografe, por favor É, exatamente Mas não vai ter gente aí depois escrevendo Só autografe Então é isso, o nosso trabalho está aqui E permanece também na livraria, né Valneide? E a gente desde já agradece o carinho da casa O carinho de todos Por ter nos aturado, né? Ou melhor Deixa de modéstia, né? Por ter emanado essa energia positiva, bacana, né? João, eu acho que a gente tira uma lição aqui Acho que todos juntos A partir de hoje, né? Quem não conhecia, quem está aqui pela primeira vez Vai ouvir pelo menos música popular de outra forma De outra forma, exatamente É, a gente vai ter agora o encontro no sábado, né? O Missionários da Luz E algumas canções populares a gente usa justamente pra finalização de aula Com as crianças, com o jovem Porque, como o próprio Almi Sater, né? Ele cita naquele vídeo Ele diz que tem uma psicografia tocando em frente Ele cita, ele diz essa palavra, psicografia Muitas são inspirações mesmo Então a gente não vai imaginar que os espíritos só atendem os espíritas Os espíritas estão nas igrejas, nas casas, no supermercado Nos locais de vício, enfim Mas na hora que a inspiração vem Que a gente vai lá e escreve Então é aquele momento da gente aproveitar Então acho que de hoje em diante a gente vai ouvir música popular Quem seleciona a boa música, né? A música clássica, a música erudita E a música popular com letra, com inspiração Com certeza vai ouvir diferente Eu acho que esse estímulo... Ok, mas continue escutando música instrumental também Também Senão João Moura não vende É verdade, é verdade Mas falando disso Vamos tocar a nossa última canção Essa na verdade não estava no repertório Mas como eu toco sempre essa canção E eu encubi do ídolo a cantar essa música, né? Ave Maria Graça plena Maria Graça plena Maria Graça plena Ave Maria Graça plena E aí Ó Mãe, Senhor Mãe do amor Que ampara e que redime Ai do mundo Se não for A tua missão sublime Que ampara a humanidade Que nos acolhe Que faz com que nós tenhamos A vontade de viver E de melhorar Ó Mãe Mãe daqueles esquecidos Isolados Solitários Que possas atender, Senhor A todos os teus filhos do coração Ilumina na terra Todos aqueles Que buscam a voz Na verdade E no espírito Ó Mãe, Senhor Do amor Que ampara e que redime Há do mundo Se não for A vossa missão sublime A abençoa, Senhor A todos nós Com teu amor Benedicta tui mulieribus Et benedictus E benedictus frutus ventre Ventre tui Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por esta noite contigo Por essas melodias Em que buscamos Vibrar As fibras mais íntimas Dos nossos corações Ilumina, Senhor Ilumina, Senhor Cada ser que se encontra Neste recinto Estejam eles No plano físico Ou no plano Vibratório Espiritual O verdadeiro Ilumina as nossas almas Para que melodias Nos acompanhem Durante todos os dias De nossas vidas Lembrarmos sempre Que na dor Lábios em prece Que busquemos A confiança infinita Do Deus maior Do Deus Pai Do Deus de todas as religiões De todas as etnias De todos os países A severa Joana de Ângeles Que nunca houve Tanto amor na terra Como agora Mesmo diante das guerras Das crises morais Sociais Políticas E econômicas Nunca houve Tanto amor Como agora Onde cânticos Vozes Corações Trabalhadores do bem E da última hora Irbanados E pela busca da paz Buscam implantar O Evangelho de Jesus O Reino de Deus Aqui na terra Ilumina cada família Aqui representada Por cada um de nós Para que essa energia De amor Se espalhe Contagie Através dos nossos exemplos Das nossas atitudes E dos nossos pensamentos Agradecer a esta casa de oração Que nos abriga E nos acolhe Tanto por aqueles Que a dirigem Espiritualmente Como a direção material Da sua presidência Os seus diretores Dos seus núcleos E dos seus trabalhadores Daquele que varre o chão E daquele que cuida Das direções De trabalhos tão importantes E tão necessários Nesta instituição Grupo de trabalho O caminho da redenção É grupo Porque aqui somos Amigos e irmãos E muitos serão reconhecidos Por se amarem É trabalho Porque toda ocupação útil É trabalho Uma prece Um copo de água Que se serve Um abrigo que se dá As nossas profissões Tudo é trabalho Caminho Porque Jesus É a proposta Redentora Ele é o caminho A verdade e a vida Para todos nós E a redenção Porque aqui estamos Para que juntos Formemos essa mesma família Gratos somos a Deus Por esta vida Por este momento Com todos vocês Com todos nós Somos gratos Obrigado Cada vez mais Mas a mudança Verdadeira De roteiros Para nossa existência Obrigado Senhor Muito obrigado Que Deus nos abençoe E nos proteja Hoje Amanhã e sempre Que assim seja Que Deus nos abençoe